Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um quadro Concurso Público. Hoje eu vou falar de um concurso já autorizado, não tem edital publicado, mas é o próximo concurso aí dessa área. Não é bem da área dos tribunais, mas ele carrega um volume de conteúdos bem interessante dessa área, então acaba sendo continuidade. É o concurso do Ministério Público da União, o MPU. O MPU já divulgou que tem um déficit de 1.717 vagas na equipe que compõe o órgão e vai precisar fazer reposição. Como eu já disse, o concurso está autorizado, ele foi atrasado, já devia ter acontecido no final do ano passado, mas por conta da crise fiscal, o MPU acabou segurando um pouco as contratações e elas devem acontecer esse ano, final do ano, para a contratação efetiva em 2019. O último concurso do MPU foi feito, foi organizado em 2013 pela SESP-UNB, então é uma banca que demanda um estudo com antecedência, é uma banca complexa, demanda muita interpretação naquele conceito de verdadeiro ou falso, se for mantido os últimos modelos de prova, e nesse esquema de verdadeiro ou falso, de certo ou errado, é um modelo cruel, porque a cada resposta errada, a cada resposta que você marca, diferente do edital, você perde uma resposta certa. Então um candidato que acerta metade da prova e erra metade da prova, a nota dele é zero, ele está desclassificado. Então é uma prova que demanda bastante conhecimento e bastante estratégia. Com isso é fundamental estudar com antecedência, quem está de olho no MPU, quem está de olho nessas vagas, que serão muitas, deve iniciar o estudo o mais rápido possível. Vale para quem estudou para o TRE já continuar os estudos, vale quem está estudando para o TRT continuar os estudos. Bom pessoal, qualquer dúvida ou esclarecimento, manda um e-mail para esse endereço que está aqui embaixo, que eu vou ter todo o prazer em responder e até o nosso próximo encontro. E aí